Olha lá, é, tô fazendo uma... Olha lá, olha lá, olha lá. Vai, Kento! Vai, Kento! Corre! Vai, com calma, Kento! Olha! Nossa, vai encher! Danado, olha! Olha isso! Ele quer encher, né? É porque senão vai cair pra fora, ó! Olha que... Ai, meu Deus do céu! Olha isso! É esse M! Meu Deus do céu! Olha que danado! Vermelho ganhou! Ganhou! Vixe, olha isso! Vixe, olha isso! Obrigado.